Bom, setor supermercadista que viveu um primeiro semestre não muito bom respirou com um pouco mais de tranquilidade, viu, nessa reta final do ano. O mês de novembro apresentou o melhor crescimento dos últimos anos gerando quase 6 mil postos de trabalho aqui no estado de São Paulo. Rebeca tem 19 anos e estava desempregada. Ela conseguiu a primeira oportunidade de trabalho com a inauguração desta rede de supermercados em Catanduva, na região de Rio Preto. Estou gostando muito, é uma oportunidade de crescer, né? Porque hoje a gente pode estar aqui, mas amanhã a gente pode estar mais lá em cima, né? Pode ter um futuro bastante legal aqui dentro. Essa é a 15ª loja da rede e a primeira na cidade. São 12 mil metros de área construída com restaurante, padaria, açougue e hortifruti. Para manter uma estrutura como esta, mais de 200 funcionários foram contratados fora os empregos indiretos. Estamos gerando vários empregos para a cidade. Atualmente estamos com 220 funcionários, né? Bem distribuídos em todas as classes, do menor aprendiz à terceira idade, dando oportunidade para uma boa parcela a pessoas que buscam o primeiro emprego. Segundo dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 2018 não foi muito bom para o setor mercadista. Mas o mês de novembro teve desempenho acima da média com 5.938 novos postos de trabalho nos supermercados paulistas. Para o gerente comercial desta rede, a expectativa para 2019 é positiva. A nossa rede está em constante crescimento, né? Então existe possibilidade de novas unidades nos próximos anos. Para o consumidor, ter mais opções e comodidade na hora das compras é sempre vantajoso. Está bonito, está uns preços bons, gostei. Estou achando bem bonita a loja, um ambiente bem agradável e os preços estão muito bons.